As paquitas eram rodriguianas, né? Porque, na verdade, elas eram bonitinhas, mas ordinárias. Por quê? Porque elas estavam num programa infantil, elas vestiam umas roupinhas de marinheiras, só que elas já não tinham mais 14 anos. Elas já eram 17, 18, elas já estavam entrando, numa maturidade sensual-sexual, que permitia ao homem, ao marmanjo, e ao menino que acompanhava a Xuxa há muito tempo, oh, a paquita, a paquita. Andréia Veiga, ela tinha a cara de aeromoça ou de garçonete de lanchonete americana, né? Aquela roupinha vermelha. Acho que eu não entendi Andréia Veiga quando ela estava no áudio. Hoje eu entendo. O meu avô, ele era dono do Teatro Princesa Isabel, né? Aqui no Rio de Janeiro, ela era autor e diretor de teatro. E meu pai era cenógrafo do teatro, do Teatro Princesa Isabel. Então, assim, desde o berço que eu frequento as coxias do teatro. Eu acho que mesmo que eu não quisesse ser atriz, eu acho que essa coisa já estava na veia, né? Era uma coisa que tinha que ser, não tinha jeito de não ser. Na verdade, a Marlene não me chamou para fazer o programa da Xuxa. Ela me chamou para fazer o programa de boxe, o Manchete TV Boxe. E eu falei para ela assim, mas Marlene, o que eu vou fazer num programa de boxe? Não, não, tem as lutas. No meio das lutas tem uns rounds, não tem? Eu falei, tem. Você vai passar com uma plaquinha, primeiro round, segundo round. Eu era uma criança, eu tinha 11 anos de idade. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, tem uma menina que está começando aqui na casa, a Xuxa, vocês já ouviam falar? E eu tinha ouvido falar, assim, da Xuxa, a namorada do Pelé, né? Não sabia muito quem era a Xuxa. Falei, ah, sei, sei. Então, ela tem um programa de criança aqui e ela está precisando de uma pessoa para dar um auxílio para ela no palco, ficar com as crianças. Você não quer vir fazer um teste? Nessa época, a Xuxa morava em Nova Iorque, mais do que aqui no Brasil. Ela olhou para mim e falou assim, como é seu nome? Eu falei assim, Andréia. Ela falou, Andréia? Não, mas a gente tem que arrumar um nome diferente para você, um apelido diferente para você. Aí tinha na época, no programa, um papagaio chamado Paquito. Era uma marionete, tipo Loro José, hoje em dia. E aí, que participava do programa com ela, ela falou assim, já sei, vai ficar Paquita, a namorada do Paquito. E aí, fui batizada com esse nome, Paquita. Da manchete, a gente passou para a Globo. Aí, na Globo, como o programa era maior, tinha uma necessidade de mais gente para poder ajudar e tudo, e brincadeiras, e um monte de coisa. E foram entrando as outras meninas. E aí, se formou o grupo As Paquitas. Olha, a Xuxa, para mim, era uma irmã. Uma irmã mais velha, assim. O convívio era... Eu cheguei a morar na casa da Xuxa há um tempo. Morei quase um ano com ela, na época do programa. E assim, tinha que ser irmã mesmo, porque a gente trabalhava de segunda a segunda, né? Quando a gente não estava gravando o programa, ou a gente estava ensaiando alguma coisa, ou estava no estúdio gravando disco, ou estava, no final de semana, viajando, fazendo show. Era muito legal. Essa época, do início, eu acho que foi uma época muito legal. Porque depois, o que acontece? A coisa ficou mega, né? E eu acho que tudo que vai ficando mega, às vezes a gente começa a perder o controle. A família cresceu, mas cresceu demais, sabe? Mas tudo certo. Eu tenho boas lembranças dessa época. Eu, hoje em dia, estou com 42 anos, e até hoje eu ando na rua, vou a algum lugar, e sempre tem alguém que fala, você não trabalhou com a Xuxa? Sempre tem aquela ligação. Eu me lembro que a Marlene, uma vez, abriu um teste, porque queria escolher umas meninas, ou uma menina, e tiveram, assim, mais de 3 mil inscritas, e aí começaram a ter testes mesmo. E eu falei assim, gente, eu criei essa profissão, né? Porque essa profissão não existia, e hoje estão aí, ó. As meninas loucas querendo ser paquitas, virou uma profissão, né? Mas, assim, as pessoas não sabiam que as paquitas eram muito preparadas para estarem ali do lado da Xuxa. A gente tinha aula de dança, a gente tinha aula de inglês, a gente tinha aula de boas maneiras, sabe? Assim, a gente aprendia como se comportar. Então, as pessoas não sabiam o que aconteceu por trás dos bastidores. Então, já tinham preconceito, ah, dança só atrás da Xuxa, sacode um pompom. E tinha muito mais atrás dessa história, sabe? Eu acho que eu precisava disso, sabe? Assim, eu acho que a Playboy foi exatamente uma escolha para isso, para dar um corte. Saí do programa, mas não saí com nada, tipo assim, não tinha Playboy engatilhada ainda, não tinha nada. Eu saí, saí porque saí, não tinha nenhum trabalho me esperando do lado de fora. E aí, assim que eu saí, lógico, a Playboy me procurou, né? E eu não tinha 18 ainda, não podia fazer as fotos da Playboy, quer dizer, as fotos não podiam sair ainda. E eu me lembro que assim que eu fiz 18, as fotos saíram. Eu sei que meus pais ficaram uma arara comigo, porque eles nem sabiam o que eu tinha feito, assim. Mas eu vou te falar uma coisa, assim, todo mundo fala, pô, você ganhou mó grana para fazer a Playboy, assim. Não ganhei, cara. Deixa eu te falar que eu comprei um telefone com a Playboy, um telefone de fio. Naquela época a gente comprava telefone, telefone era caro pra caramba. Eu comprei um telefone e fiquei com uma grana guardada ali para viver, porque eu não estava trabalhando, né? Mas a Playboy não me rendeu financeiramente nada, me abriu muitas portas, assim. Se você me perguntar quais foram as capas da Playboy recentes, talvez eu me confunda e não lembre. Naquela época, como a oferta era bem menor, e a questão da Playboy era uma referência nacional de ser capa da Playboy, era como se você, a partir do momento que você fosse capa da Playboy, você já tinha ganho a vida para sempre no imaginário dos homens e no financeiro, porque a partir daí, qualquer coisa, você foi capa da Playboy. É como se fosse, assim, o camisa 10 da seleção brasileira, né? Eu fui capa da Playboy. Então, assim, eu lembro que as pessoas tinham uma ansiedade, né? Quem vai ser a capa da Playboy, aceitou ser a capa da Playboy e tal? E hoje em dia, com essa oferta de mulheres bonitas por aí, de mulheres bonitas disponíveis para serem capas da Playboy, talvez tenha diminuído um pouco o que late, né? Eu gostei muito de fazer cinema. O Sonho de Verão, que foi o primeiro filme que eu fiz, e trabalhar com o Sérgio Malandro é uma história à parte, né? Também, né? Fazer um filme com o Sérgio Malandro que não decora um texto é difícil. E aí me colocaram para fazer a namorada dele. E foi uma pedreira, mas o resultado foi bom. Eu me lembro que foi um dos filmes, assim, de maior bilheteria, de filme de adolescente aqui no Brasil, nas férias, foi ótimo. Teve uma cena do filme, Sonho de Verão, que era um banquete. E todo mundo participava dessa cena. Era um banquete, uma mesa grande, cheia de comida, tinha um peru grande, salada, não sei o quê. E aí roubavam esse peru no meio da cena. Só que era uma cena que tinha que ser rodada num take só. E eu me lembro que durante a cena, a cena começou a rolar e a gente começou a tacar comida um no outro no meio da cena, uma coisa que não era para acontecer. E a Fafi tomou uma laranja na cara, um negócio assim. E ficou no filme, ficou legal, porque parece que estava no roteiro e não estava. Aquela cena foi totalmente estragada pela gente, mas deu certo. Quatro meses depois que eu casei, eu descobri que eu estava grávida. E eu sou muito amiga da Cláudia Rodrigues, que também ficou grávida na mesma época que eu. Ela ficou grávida exatamente um mês depois. A gente se encontrava pouco, mas a gente se falava muito pelo telefone. E aí um dia eu virei para ela e falei assim, Cláudia, o que você acha da gente começar a escrever esses nossos papos? Porque a marinheira de primeira viagem é uma loucura o que pensa e o que faz. E além dos nossos relatos de mães de primeira viagem, nós juntamos 48 depoimentos de mães formadoras de opinião. Eu fiz a seguinte pergunta, o que é ser mãe para você? E aí eu tenho o depoimento de Nisete Bruno a Gretchen. O resultado foi assim, maravilhoso. Olha, eu não acho que seja uma mágoa, eu acho que foi uma falta de comunicação. Eu fiz esse livro, Mãe na Linha, e pedi depoimentos de mães. E lógico que a Xuxa era uma mãe que eu queria muito que tivesse no livro e ela topou estar no livro. Só que ela precisava assinar um documento me cedendo os direitos para a editora publicar o livro, como eu, um ano atrás, havia feito com o livro dela que eu dei o depoimento. Quando eu fui buscar o depoimento, ela disse para mim que ela não tinha feito. Aí eu falei, mas por que? Ela falou, ah, porque meu advogado leu, disse que tinha umas cláusulas no contrato. E eu falei assim, Xuxa, pede para o seu advogado mexer, não tem problema nenhum, isso é um contrato padrão. Aí ela falou, ah, tá, eu vou fazer, eu vou fazer, não sei o que. E não fez, entendeu? Eu fiquei muito triste. Um tempo depois teve um carnaval, que ela foi em redo, e aí me chamaram para desfilar. Eu não estava no Brasil, eu ia viajar no carnaval, eu não ia estar aqui. Eu falei que eu não podia ir, porque eu não estaria aqui. E aí já deturparam essa história, e aí já foram falar que eu não saí porque eu era amiga da Marlene. Aquela, uma confusão generalizada, que eu acho que um dia a gente vai sentar e resolver isso, mas não teve uma briga, não teve uma mágoa, entendeu? Eu acho que foi um mal entendido mesmo, uma falta de comunicação maior. Eu sou uma musa? Eu acho que uma musa, para mim, não é aquela coisa de beleza escultural. Eu acho que uma musa é uma pessoa que marca uma época, que marca uma geração, que deixa a sua marca. Acabou. 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 Acabou.